Sou menino e não pergunto O porquê desse absurdo Me fazem cego, mudo e surdo Obrigado a aceitar Vou crescendo e enfim descubro O sinal que vejo é rubro E sempre tive que avançar Sigo a reta E nas curvas sou poeta Nos desvios sou pintor Sou amante do destino Sonhador como menino Amoral como amor O sinal sempre fechado Pois me querem ver parado Sem certeza, sem ação Porém pego a contramão Numa estrada imaginária Entro em contradição Sigo a reta planetária Sem querer enfio a mão Na tomada do destino Levando um choque de geração Me transformando num menino Mas já sabendo o que vivi E os motivos disso tudo Renasço cego, surdo e mudo Não ouço nada Nem contesto o que não vi Mas ao passar dos negros anos Percebo o quanto eu sofri Pois mesmo sem olhar Sem falar e sem ouvir Ainda tenho a capacidade de sentir Quem sabe um dia Eu posso matar A tristeza e alegria Ou renascer Na tecnologia Numa outra encarnação Sem destino Sem sentimento E talvez Sem coração Sem destino Sem sentimento E talvez Sem coração Sem destino Sem sentimento E talvez Sem coração Sem destino Sem destino Sem sentimento E talvez Sem coração Sem destino Sem sentimento E talvez Sem sentimento Sem sentimento Sem sentimento Sem quanto Sem deixe Sem esperada Segura Sem Desicada Sem